Falando agora de trânsito, a nossa equipe foi chamada até o bairro Parque Verde, em Cascavel, por lá, muita reclamação em relação ao trânsito, no que diz respeito ao excesso de velocidade e também na situação das ruas, que segundo os moradores, são muito estreitas. Sair de casa mais cedo é regra para não chegar atrasado ao compromisso. Dá uma olhada na fila. No bairro Parque Verde, este ponto se tornou um verdadeiro gargalo. Pouco espaço e muitos veículos. O local é uma conexão. A rua Francisco Bartinique, de mão única, desemboca na rua Álamo. E aqui, nos horários de maior movimento, um nó acontece, justamente porque a via se transforma num funil. Os carros formam um congestionamento. Os ciclistas tentam se equilibrar na disputa pelo espaço. Tem moto e tem pedestres, que se arriscam em meio aos carros. E para completar, os veículos pesados. Cuidado requer paciência, porque embaraço tem de sobra por aqui. É, até na questão de fazer a curva, você tem que vir e o pessoal entra no mercado daqui, vai para lá no mercado também. É bastante. Barreiras construídas em frente aos estabelecimentos comerciais são indicativos de que acidentes são comuns. Aqui na minha rua, não sei o que dá para ser feito, porque o povo vê que não vem ninguém e os carros é 100 por hora. A rua é estreita, inclusive? É estreita, perigosa. Estreita, perigosa e o povo passa 100 por hora, assim, e é bem complicado. A reclamação chegou à Câmara de Vereadores. O problema não é tão simples de ser resolvido. As ruas são muito estreitas e, por causa disso, cenas assim de carros sobre as calçadas são bem comuns. O tom planejamento, Cascavel cresce muito e hoje ruas que eram adequadas naquele passado, naquele momento, hoje não mais. Cascavel cresce, cresceu o número de carros e, evidentemente, aumenta o volume de veículos transitando por essas ruas. A Transitar reconhece o problema, só que a solução precisa passar pelo planejamento. Em relação a trânsito, aquele cruzamento, ele fica... nós temos dificuldade de fazer intervenção, porque ele precisa de um planejamento e ele precisa de uma execução de obras no local. Então, está sendo desenvolvido já em fase de conclusão de um projeto pelo IPC, Instituto de Planejamento, e deve ser feita, sim, uma intervenção na Alamo. Tem outros pontos de conflito naquela região que devem todas ser abrangidas por esse projeto, porque nós temos um problema de tamanho daquelas vias. Então, para nós fazermos uma intervenção de trânsito é um pouco mais complicado, sim, porque a solução de um problema pode gerar outro.